Olá, meu nome é Conrado Paulinho da Rosa, sou advogado, professor universitário e mediador de conflitos e ao longo dessa semana o programa Saber Direito está discutindo mediação familiar. A aula de hoje tem o sentido de trazer as particularidades dos conflitos familiares por um viés interdisciplinar para que a gente possa entender os motivos que levam o conflito familiar a prescindir de uma intervenção diferenciada. Nós vamos contar aqui com a presença de algumas estudantes de direito que vão estar nos fazendo os questionamentos, que é a Daniele, a Sibeli e a Ana Carolina, e você de casa também pode mandar as suas perguntas e sugestões. O endereço é saberdireito.just.br. É necessário que ao enviar a sua sugestão ou a sua dúvida, você indique o tema da aula, que é o tema do curso, que é a mediação familiar, e o meu nome, que é Conrado Paulinho da Rosa. Na última aula, nós discutimos o avanço do Estado, a forma como os conflitos eram resolvidos na família antiga, em que toda a gestão dos conflitos era feita de forma privada, a partir do parte das famílias, ainda que por uma imposição. Com o fortalecimento do Estado, nós passamos a ter uma tentativa, inclusive, de engessamento do modelo familiar, que vimos que esse modelo se mostra ineficiente. Paralelamente a isso, nós também estudamos que o Estado, no momento em que se apropria também do poder de dizer o direito, ele acaba sendo legitimado como detentor de uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade é essa que gerou, inclusive, uma certa dependência social, em que vivemos, na contemporaneidade, a uma explosão da litiosidade, em que as pessoas jogam para o poder judiciário a questão de muitas situações que poderiam ter sido resolvidas de maneira extrajudicial. Na nossa aula de hoje, nós vamos descobrir, debater, sempre a partir dos ensinamentos, também da psicologia, do serviço social e da sociologia, as características desses conflitos familiares. Por que, meus amigos? Nós temos, e até a partir daquele célebre conto de Luiz de Camões, que diz, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, a gente sabe que, na verdade, se sente e muito. Por quê? A família, ela tem um papel muito importante. Ela é o palco das mais expressivas e mais importantes experiências da vida humana. Nós temos a criação de todos os valores éticos, de toda a sua caracterização, a partir do seio da família. Na nossa última aula, nós, inclusive, discutimos um pouco desse paradoxo da comunicação, que faz com que nós estejamos cada vez mais ausentes do seio da família, e que, infelizmente, na maioria das vezes, os pais e filhos acabam se encontrando apenas pelo litígio. Porque, como os pais ficam muito tempo fora de casa, quando eles chegam em casa, às vezes já estão cansados, daí está na hora de cobrar a tarefa de casa, está na hora de cobrar a toalha que ficou molhada em cima da cama. Então, vejam, infelizmente, nós temos que... Essa lógica contemporânea acaba trazendo consequências bastante danosas para esse palco de experiências tão importantes, que é o da família. Socialmente, nós somos educados a partir dos contos de fadas. A lógica do ir viveram felizes para sempre é um motor social. E isso, muitas vezes, gera que a gente queira que a nossa intimidade se transpareça com um conto de fada, com um filme de comédia romântica, porque nos é introjetado dessa forma. Também, a gente sabe que a questão da própria projeção que as pessoas têm antes do início, e até muito durante o início do relacionamento afetivo, gera muitas frustrações. Porque a maioria dos conflitos são gerados por contratos não verbais. O que são contratos não verbais? São situações que jamais foram verbalizadas, mas são as minhas expectativas em relação ao outro. E que isso vai ser um catalisador de conflitos, tendo em vista que eu vou ficar frustrado porque as minhas expectativas não foram atendidas, mas vejam, são minhas expectativas que muitas vezes não foram verbalizadas pela outra parte. Nós sabemos que o casamento, ele vai se iniciar, e com todo o relacionamento afetivo, a união estável, o namoro, nós temos uma prodigalidade em promessas. Que as pessoas iniciam, muito encantadas, eu até costumo brincar em sala de aula, que toda pessoa, quando ela está apaixonada, ela perde um pouco das suas faculdades mentais. E por excelência, desculpe meus amigos do gênero masculino, por experiência, o homem é o que mais acaba abatido dessa situação. Tanto que eu pude ver, com a minha experiência no direito de família e na mediação, que o homem apaixonado é um relativamente incapaz. E o homem, e muitas vezes ele chega a ser um absolutamente incapaz. Porque o homem, ele tem essa característica, mas todo mundo acaba fazendo isso, né? Troca de time, troca de religião, larga as festas, tudo isso em nome desse relacionamento. O homem apaixonado, ele casa pelo regime da comunhão universal de bens, o homem apaixonado, ele adota o sobrenome da mulher, o homem apaixonado, ele dá um cartão de crédito sem limite para sua esposa, e o que é mais clássico do homem apaixonado, meus amigos, e quem atende em gabinete de assistência judiciária vai lembrar agora, é que o homem apaixonado reconhece o filho que não é seu. Olha, reconhecer um filho que não é teu é a maior expressão da afetividade. E, infelizmente, o que a gente vê na prática do direito de família é que muitas pessoas acabam reconhecendo num ato de amor aquele filho que não é seu, mas depois, quando acaba o amor, ela tenta entrar com uma negatória de paternidade. E que a gente sabe que vai acabar sendo negada pelo poder judiciário. Então, aqui são apenas algumas características que a gente vê o porquê que o conflito familiar é diferente de qualquer outro. O fator atual das uniões convivenciais, dessa união estável, que foi reconhecida no direito a partir de 1988, que é o mero juntar uma escova de dentes, ou lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, como a gente fala, ir para a casa do outro de mala e cuia, porque se refere à cuia do chimarrão. Então, isso tudo revela uma nova era da afetividade. Porque o casamento, ele não é mais a única via. Embora, dentro daquela regulamentação que nós analisamos na primeira aula, o Estado, com o passar dos anos, tentou exaustivamente afastar todas as outras formas de família que não fossem o casamento. Tanto que, antes de 1988, a união estável não era reconhecida como família. Era chamado de deconcubinato. E esse concubinato, vejam só, fazendo um link que nós estamos dando agora com a nossa aula anterior, só foi possível o reconhecimento dos direitos graças à intervenção judicial. Como os conviventes, os concubinos, não eram reconhecidos como família, acabou se aplicando o regramento da sociedade de fato para que os concubinos tivessem o direito à partilha dos bens amealhados na Constância da União. Então, vejam só, uma sociedade de cui eminentemente comercial, tendo em vista que a sociedade de fato é uma sociedade comercial sem registro, foi a solução jurídica para evitar o enriquecimento sem causa. E para aquela concubina que acabava se dedicando para os cuidados do lar, como não se podia conceder alimentos, a solução que os tribunais acabaram criando foi a indenização por serviços prestados. Então, vejam só, mais uma vez, o Poder Judiciário fazendo uma atribuição que, via de regra, não seria a sua, graças à ineficiência da legislação. O detalhe que eu quero discutir com vocês é que a lógica do romantismo é bastante recente. Foi a partir do século XVIII que os trovadores na Europa começaram a trazer essa visão do amor romântico. Inclusive, tem um antropólogo americano, o Ralph Linton, que ele traz que, por ser uma construção social, ela, inclusive, poderia fugir da natureza. Porque, na verdade, nós somos incentivados para isso. Um detalhe bem interessante é que vem da própria sociologia. A sociologia, ela traz os papéis sociais. O que que seriam os papéis sociais? Papéis sociais são as imposições que a sociedade como um todo nos atribui. Porque cada um de nós aqui imagina ser autônomo em que vai poder exercer com total liberdade a sua vida. Quando, na verdade, nós apenas estamos seguindo um script já desenhado. Querem um exemplo disso? Quando uma menina de por volta de quatro anos de idade está de aniversário, o que que se costuma dar de presente para ela? Boneca. Qual é o sentido de dar boneca? É a questão do treino da maternidade. E muitas vezes isso vai, a gente vai voltar a discutir nas aulas seguintes, que vai trazer como se fosse algo natural à maternidade. E não é algo natural, é algo provocado socialmente. E isso, nas discussões de guarda, vai trazer a consequência em que muitas vezes nem vai se cogitar que o pai exerça a guarda. Por quê? Porque a guarda fica com a mãe. E isso é uma construção social. Sempre vai ser verificado qual dos genitores vai ter melhores condições. E aquela mãe que tem uma carga de trabalho muito grande não vai ter a menor condição de exercer esse mistério como o seu pai, o genitor, faria. Outro presente que costumam dar para uma menina, quando ela é muito nova, são objetos de utensílios domésticos. Panelinha, fogãozinho, chegam a dar ferro de passar roupa para uma criança. como se algum de nós se divertisse passando roupa em casa. Então, vejam, a gente já começa uma criação casamentária. E detalhe, que muitas telespectadoras estão nos assistindo pensando, nossa, mas eu sou uma mulher tão moderna, eu trabalho, eu estou juíza, eu sou advogada. E a gente acaba repetindo muitas vezes esses papéis. Tanto que em relação à culinária, vocês já notaram que quando, socialmente, as pessoas costumam falar assim, homem quando cozinha, cozinha muito bem. Ora, qualquer pessoa, quando se dedica a cozinhar, cozinha muito bem. O que reside nessa frase é uma expectativa social de que mulher tem que cozinhar. E se a gente for pensar bem, a própria diferença, né, em que a mulher quando cozinha é uma amélia, o homem quando cozinha vira chefe. Então, vejam, essas são as diferenças sociais que esses papéis sociais que a sociologia traz acabam apresentando. Agora, para o menino. Qual é o presente que costuma ser dado para um menino de 4 anos? Carro. Já começa, vejam, uma atividade externa. E começa até uma relação simbiótica de que parece que o homem não vive sem carro. vai dar bola. Bola de futebol, que ele também vai fazer uma atividade externa. Que, vejam, todos os brinquedos femininos são brinquedos para ficar dentro de casa. Meu pequeno engenheiro, são todos brinquedos, às vezes, com cunho intelectual. Então, vejam, o que eu estou trazendo aqui é uma provocação, a partir da sociologia, da forma de educação. Porque, como esses papéis sociais nos condicionam a determinado comportamento, aquela pessoa que desafia a não seguir os papéis sociais vai receber algum tipo de retaliação. Então, a pessoa que resolve, por exemplo, não se casar, ela vai, socialmente, receber algum tipo de preconceito. sejamos francos, a gente sabe que, embora as pessoas não forcem mais, como outrora, para o casamento, experimenta algum dos telespectadores ter mais de 35 anos e não estar casado, ou não estar em um relacionamento mais sério. Socialmente, vai ter essa cobrança. Por quê? Existe um papel social, existe uma cobrança social de que as pessoas são talhadas para casar-se. E qual é a consequência disso? Que, muitas vezes, as pessoas se casam não pela vontade de se casar, mas casam porque está na hora. E, casando-se por estar na hora, eles acabam gerando que essa família acaba sendo iniciada por uma premissa equivocada. Esses papéis sociais também vão se demonstrar na questão da orientação sexual. Porque, assim como nós vivemos numa família casamentária, nós vivemos uma família heterossexista. Nós sabemos que, por meio da jurisprudência, a partir, inclusive, do Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos um avanço no reconhecimento dos casais do mesmo sexo. Sem sombra de dúvidas, a ação de ADPF 126 e a de 4277. Então, a ADPF 126 e a de 4277, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal em 5 de maio de 2011, foi uma verdadeira quebra de paradigma para o reconhecimento da família homossexual como entidade familiar. Só que, mesmo assim, hoje, agora, trabalhando pela premissa de que todos os direitos reconhecidos à família heterossexual devem ser reconhecidos à família homoafetiva, nós sabemos que temos muito a avançar. Porque o preconceito ainda vai ser a forma de retaliação a quem não seguiu o papel social de manter-se num relacionamento heterossexual. então, o que eu quero trazer para vocês e esses papéis sociais vão ser muito importantes para a mediação para que nós possamos entender que vivemos numa sociedade que muitas vezes força o casamento e que traz imposições aos indivíduos que aquele que não seguir essas imposições vai receber algum tipo de retaliação. além disso, nós sabemos que esse começo do relacionamento até tem um poeta gaúcho que se chama Fabrício Carpinejar ele diz que nós no início do relacionamento temos uma cegueira otimista que tudo pode ser consertado arrumado e que a biografia do par é aceita com a calmaria entusiasmada. Quando a gente inicia as pessoas podem dizer qualquer coisa da pessoa que a gente está amando e a gente sempre vai dizer o que? Não, comigo pode ser comigo vai ser diferente. Podem dizer que ela traiu que ela fez e aconteceu num relacionamento anterior mas essa cegueira otimista vai trazer mais uma vez essa questão das projeções e da idealização do relacionamento. Uma outra situação que eu quero discutir dentro dessas particularidades dos conflitos familiares são as importâncias das redes sociais porque até pouco tempo atrás relacionamento era demonstrado a estabilidade a partir de uma aliança. Hoje os relacionamentos são demonstrados a partir de atualizações de status em redes sociais. Estar em relacionamento sério com ou casado com A é a nova expressão da afetividade. Além disso os relacionamentos contemporâneos trazem uma outra consequência que a confiança não é mais simplesmente acreditar no outro. Confiança é dividir a senha do e-mail a senha do Facebook a senha da rede Wi-Fi como uma forma de confiança. Então vejam isso são situações que vão chegar para a mediação e que a gente precisa saber lidar com essas novas expressões da afetividade. historicamente se matava muitas vezes os oponentes como uma forma de virilidade e para demonstrar que aquela pessoa como uma forma de prova de amor para a pessoa amada. Tem muitos casais que na atualidade resolvem matar a sua individualidade deixando muitas vezes das coisas que mais gosta como uma forma de amor. E que a gente sabe que isso tudo depois no procedimento mediativo nós vamos voltar a discutir esse assunto pode se transformar em culpa e em sentimento de vingança. Porque aquele relacionamento ele não era simplesmente um relacionamento afetivo. Ele se transformou num grau de dependência. E todo relacionamento que se transforma em dependência quer emocional quer financeiro quer relacional deixa de ser um bom relacionamento. isso tudo com base na psicologia. E o que mais chama atenção também é o novo papel da família contemporânea. Se nós formos analisar até pouco tempo atrás nós tínhamos um único padrão de família. Eu até brinco em sala de aula que seria uma família mais ou menos como se fosse uma família de fórmula de Bhaskara. Que era um padrão já pronto. Homem mais mulher igual a filhos. Era esse o único modelo. Até esse foi o modelo que nós socialmente fomos educados. As propagandas de margarina ainda continuam com o mesmo modelo. Onde todo mundo acorda bem-humorado, onde acorda todo mundo já bonito e arrumado, onde tem um bom café da manhã bem bonito na mesa e onde até os adolescentes são bem-humorados. A gente sabe que isso não acontece na prática. Então vejam, essa família margarina que muitas vezes é pintada como a família ideal nos traz a situação de que somente na nossa família que tem problemas. Mas a gente sabe, é a velha lógica de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Porque a gente sabe que todas as pessoas têm conflitos. Aliás, o conflito é inerente e é essencial. Nós já vamos chegar nele. Então, o que nós precisamos ver é essa nova interface da família contemporânea. Porque lá no nosso livro O Desatando Nós e Criando Laços publicado da editora Del Rey a gente traz essas características para esse viés interdisciplinar. Até a partir do desenho animado. Nós vamos analisar o Simpsons que é um desenho animado que há muito tempo acontece na televisão brasileira. Claro que não é um seriado brasileiro mas passa aqui há muito tempo ele demonstra um novo papel da família. Porque se nós formos analisar a esperança da família não reside mais nos pais. Alguns seriados até pouco tempo atrás traziam os pais com um poder hierárquico bastante forte e inclusive como um modelo a ser seguido. E veja que nesse desenho os pais não servem de modelo. o Homer é simplesmente um pai irresponsável porque afinal de contas ele é chefe de uma usina nuclear e dorme no trabalho a mãe a Marge não tem uma voz ativa naquela família e vejam que a esperança está nas mãos de quem? Dos filhos. E se vocês prestarem atenção acima de tudo no protagonismo feminino porque é a partir da Lisa Simpson que nós temos todas as transformações daquela família é ela que faz campanha política é ela que faz campanha de reciclagem então vejam essa família dos Simpsons traz um novo conceito de família inclusive que a gente possa visualizar nos dias atuais. E para concluir essa visão vejam a filha mais nova dessa família que é a Maggie vocês já notaram que o seriado tem uns 12 anos e essa criança nunca falou? Isso é o que na Itália já é uma política pública de incentivo de que os filhos saiam de casa porque hoje nós temos uma tendência ao prolongamento da infância as pessoas tem um comportamento mais ou menos do tipo de família canguru ficam no seio da família sempre com uma justificativa ah é só até se formar é só terminar até terminar pós-graduação é só terminar o mestrado é só terminar o doutorado pós-doutorado e assim por diante como eu falei na Itália inclusive tem se incentivado para que as famílias façam que os filhos criem essa autonomia então vejam a partir de um singelo desenho animado a gente consegue trazer um pouco do conceito dessa família dos dias atuais um outro sentido da afetividade usando um autor bem interessante uma leitura um pouco mais profunda mas essencial para entender as particularidades dos conflitos familiares é Zygmunt Baumann o autor Zygmunt Baumann ele trabalha pelo conceito de modernidade líquida e o que que ele traz ele apresenta que na sociedade contemporânea nós temos uma tendência ao descartar até porque até pouco tempo atrás se a gente comprava para nossa casa uma máquina de lavar roupa essa máquina de lavar roupa durava anos hoje a gente sabe estragou um eletrodoméstico automaticamente a gente joga fora porque é muito mais barato às vezes comprar um novo do que consertar e o que que isso tem a ver com relacionamento o Baumann tem um livro que ele trabalha o amor líquido em que ele traz que atualmente nós estamos trazendo para os relacionamentos afetivos a mesma lógica que nós fazemos com os eletrodomésticos nossa tendência atual ao invés de tentar consertar de tentar possibilitar verificar o que que precisa ser transformado naquele relacionamento a gente simplesmente sai então o Baumann nos convida essa reflexão se nós no exercício da nossa afetividade não estamos fazendo o mesmo comportamento social que fazemos com o eletrodoméstico claro quero já deixar bem claro o que nós vamos destacar na partir da próxima aula que a mediação ela não tem o objetivo de ser uma terapia conjugal a mediação ela vai possibilitar que os envolvidos possam construir os acordos que se fizerem necessários para todas as questões guarda, partilha, alimentos e convivência familiar agora a mediação ela não se presta a uma terapia um resultado terapêutico desse casal para isso nós temos o serviço de psicologia mas o que a mediação pode ajudar nesse caso é restabelecer a comunicação se for o caso se for realmente do interesse deles eles poderão via diálogo até reatar mas não é essa a finalidade da mediação familiar uma outra situação que eu trago a provocação dos senhores é uma certa insistência do Estado em tornar indissolúvel o vínculo conjugal porque na aula número 1 nós podemos analisar que é muito recente a possibilidade do divórcio no Brasil foi apenas com a lei 6515 de 77 que nós tivemos a possibilidade do divórcio e vejam ainda com o requisito de um modelo dual porque até até 2010 a pessoa para acabar com o casamento primeiro ela precisava estar separada para depois de um certo tempo converter essa separação em divórcio porque a separação ela tinha o mesmo objetivo do disquite apenas dissolvia a sociedade conjugal que é o complexo de direitos e deveres que o Estado impõe quando a realização do casamento mas não o casamento então o separado ele não podia casar de novo ele só não tinha aqueles direitos e deveres que o Estado impõe então até 2010 a redação do artigo 226 parágrafo 6 da Constituição Federal 226 parágrafo 6 da Constituição Federal ainda trazia esse modelo dual em que a pessoa via de regra precisava passar por dois procedimentos judiciais um para a separação e um outro para o divórcio ou ela poderia esperar dois anos sem tomar nenhuma atitude dois anos aí o que se chamava de separação de fato para depois fazer o pedido de um divórcio direto em 2010 mais precisamente em julho de 2010 nós tivemos a emenda 66 de 2010 essa emenda que foi redigida pelo Instituto Brasileiro de Direitos de Família e feito protocolo pelo deputado Sérgio Barradas Carneiro trouxe a possibilidade de que agora o casamento seja dissolvido tão somente pelo divórcio e é claro que infelizmente não foi uma luta fácil de ser vencido os mesmos argumentos utilizados na década de 70 para tentar barrar a lei do divórcio foram utilizados em 2010 dizendo que a aprovação daquela PEC seria o fim da família infelizmente embora tenha trazido um sentido bastante positivo essa alteração do 226 parágrafo 6 do dia para a noite se criaram pelo menos três correntes doutrinárias sobre o assunto no direito de família uma delas mais radical diz que a PEC trouxe a impossibilidade jurídica de se decretar o divórcio em que hoje o casamento pode ser dissolvido diretamente desculpa pode ser dissolvido diretamente o divórcio sem uma prévia separação então nós não precisaríamos de uma separação prévia para a concessão do divórcio uma segunda corrente coloca como uma via opcional se o casal ainda quiser ele pode se separar de uma forma prévia ao divórcio e uma última mais radical e totalmente minoritária até porque eu vejo totalmente descabida diz que a emenda 66 não mudou nada porque o código civil ainda fala em separação anterior ao divórcio eu vejo que aqui nós temos uma questão necessária de hierarquia de normas para que a nova ordem condicional seja aplicada sendo possível então agora a facilitação do divórcio uma outra provocação que eu faço aos senhores é a previsão ainda existente no nosso código civil no caput do artigo 1572 1572 que é daí a possibilidade de que um dos cônjuges na separação naqueles operadores que entenderem possível a separação um deles seja considerado culpado pelo final do relacionamento e para isso ele deve arrolar algum algum descumprimento de um dos deveres trazidos no artigo 1573 então para se declarar culpa o nosso código civil traz com base no caput do 1572 que aquele cônjuge que se declara abre aspas inocente indique que aquele culpado acabou infringindo uma das previsões do artigo 1573 qual é o motivo de que as pessoas ainda insistem em trazer essa previsão muitos tribunais inclusive o nosso tribunal gaúcho há pelo menos 12 anos não aplica a culpa pelo final do relacionamento até porque as previsões trazidas pelo artigo 1573 que ali consta adultério injúria serviço que são maus tratos o abandono voluntário do lar conduta desonrosa todas essas são previsões do artigo 1573 eu não tenho como dizer que aquele cônjuge que quer que a outra parte quer se declarar culpado realmente foi o causador do final do relacionamento então na atualidade nós não temos mais que comungar dessas possibilidades se atribuir culpa pelo final do relacionamento agora por que que muita gente continua com essa tentativa é que vai trazer repercussões nos alimentos porque pela previsão do código civil o artigo 1704 ainda traz que aquele que for considerado culpado pelo final do relacionamento não vai ter direito aos alimentos civis o que que são alimentos civis os alimentos civis devem compreender subsistência padrão de vida e status social e despesas educacionais se for o caso aquele que for declarado culpado pelo 1704 só vai ter direito aos alimentos naturais o que que são os alimentos naturais eles garantem tão somente o indispensável à subsistência então muitas pessoas ainda tentam a declaração de culpa por esse motivo só que a gente sabe que não vai ter nenhuma vantagem pessoal porque muitos tribunais ainda bem estão afastando essa situação do nosso ordenamento jurídico uma outra provocação para trazer uma diferença o tratamento diferenciado dos conflitos familiares é que para muitos momentos da nossa vida a sociedade reveste de rituais de passagem sejam momentos bons ou ruins para o próprio casamento nós temos o namoro o noivado e a celebração do casamento para os momentos ruins nós também temos um amparo social nós temos o velório o enterro e a missa de sétimo dia quando algum amigo acaba um relacionamento afetivo ninguém sabe como lidar a gente não sabe se aquele amigo quer parabéns se ele quer os nossos sentimentos se aquela amiga quer ficar te beijama em casa se aquele amigo quer ir para a festa ninguém sabe como agir e isso é uma questão social em que nós operadores do direito estamos inseridos então como nunca ninguém nos ensinou a amar e acima de tudo nunca ninguém nos ensinou a amar a desamar a comunidade jurídica como um todo assume um novo papel nós precisamos estar prontos para lidar com a afetividade tem uma frase de um jurista mineiro que é o professor Rodrigo da Cunha Pereira que ele fala que em matéria de direito de família são os restos de amor que batem as portas do poder judiciário esses restos de amor são que chegam nos nossos escritórios de advocacia que chegam nas audiências para os promotores e juízes e que a gente não pode desprezar toda a singularidade desse sofrimento porque quando a pessoa tem seu nome indevidamente registrada num serviço de proteção ao crédito ela até vai sofrer com aquele com aquele processo mas ela vai lembrar dessa situação em alguns momentos da semana mas não o tempo todo e o conflito familiar ele tem essa característica porque quem está envolvido num conflito de família ele vai levar os filhos para a escola pensando nisso ele vai trabalhar pensando nisso não vai nem conseguir trabalhar direito vai almoçar pensando nisso vai jantar pensando nisso e não vai conseguir dormir pensando nisso então o conflito familiar ele tem consequências bastante diferenciadas o que chama atenção é que a petição inicial em matéria de família muitas vezes ela é utilizada como uma declaração de guerra e que nessa pedagogia do litígio que as faculdades muitas vezes incentivam os operadores são incentivados a essa prática de fomentar a briga e a gente sabe que a declaração que uma petição inicial em matéria de direito de família é uma declaração de guerra e o que acontece muitas vezes é que as pessoas acabam substituindo o vínculo afetivo pelo vínculo processual eu conheço um caso em que um casal permaneceu em união estável por cinco anos e o processo de dissolução da sua união estável está ainda em tramitação há pelo menos sete anos ou seja esse casal passou mais tempo brigando do que se amando o vínculo processual é uma forma doentia é uma forma patológica mas ainda é uma forma de manutenção de vínculo então é a última cartada é uma forma de inconsciente de que já que aquela pessoa não me deseja mais pelo menos ela vai ter que me encontrar no poder judiciário se aquela pessoa que eu amo não coloca mais as roupas que eu tanto gostava o perfume que eu tanto gostava pelo menos ela vai ter que colocar um terninho para me encontrar em uma audiência na Vale de Família e essa lógica dessa prestação jurisdicional com um grande número de processos traz consequências por demais danosas o professor Luiz Alberto Vará ele traz que quando muitas vezes o poder judiciário julga sem se relacionar com os rostos ou seja julga de uma forma distante do cidadão e eu trago também como provocação uma citação do Elidio Resta professor italiano que ele diz que quando nós procuramos o poder judiciário nós perdemos a voz e nós perdemos a face perdemos a voz porque depois que nós procuramos o poder judiciário nós somente falamos por meio dos advogados e isso traz um afastamento quem aqui nunca ouviu aquela frase não vou falar contigo procure o meu advogado então por isso que o professor Luiz Alberto traz que quando nós procuramos o poder judiciário nós perdemos a voz e quando nós vamos ao poder judiciário nós perdemos a face porque até o final do processo nós vamos perder a nossa intimidade no momento em que eu entro com o processo contra uma pessoa eu vou deixar de ser conrado e ela vai deixar de ser chamada pelo nome vai ser autor e réu demandante e demandado recorrente e recorrido e assim por diante e isso vai trazer uma lógica de afastamento e a gente sabe que nos conflitos de família a gente não quer esse afastamento porque a manutenção de vínculo é uma questão necessária principalmente quando o casal tem filho a grande dificuldade das pessoas que estão em processo de família é distanciar os papéis conjugais dos papéis parentais por quê? os papéis conjugais acabam os papéis parentais nunca acabam assim meus amigos eu posso dizer que qualquer um de nós poderia ter uma ex-mulher ou um ex-marido mas nunca vai ter um ex-filho e não existe um ex-pai nem uma ex-mãe então essas situações precisam de uma atenção diferenciada em que cada um de nós que atua em processos de família precisa estar pronto para lidar com os afetos que nós falamos ao longo da nossa aula de hoje e acima de tudo com um novo papel que o final do relacionamento afetivo passa a ter a gente começa a agir com maior naturalidade para o final dos relacionamentos afetivos mas nunca é fácil por mais que nós dizemos olha hoje o divórcio é uma coisa normal dissolver uma união estável também é normal quando é a nossa o nosso divórcio a gente sempre vai ter uma razão para mostrar que o nosso é diferente e faz ser diferente porque é nosso porque a dor não é do outro então a gente precisa saber lidar com essas afetividades para evitar o que gente um fenômeno muito atual no direito de família brasileiro que é a chamada alienação parental a alienação parental foi um fenômeno descoberto por um psiquiatra inglês americano desculpe Richard Gardner ela é uma campanha de desqualificação do cônjuge como forma de afastar o vínculo do outro genitor o Gardner ele trouxe um grau de intensidade para a alienação parental o Gardner chama de alienação parental leve aquilo que muitos de nós já presenciou até durante o relacionamento afetivo não precisando ser apenas o final alienação parental leve é aquele mero falar mal é aquela situação que muitas vezes a gente vê de um dos pais um dos genitores desqualificando a conduta do outro dizendo é isso meu filho continua sem tomar banho tu vai ser uma pessoa um relaxado feito teu pai vejam nessa fala a gente tem uma desqualificação da conduta do outro e que às vezes ela é sutil e que aos poucos vai tentando introjetar na cabeça do filho que o outro genitor não é um bom genitor alienação parental média é quando começam a existir obstáculos a convivência e o que que seriam esses obstáculos a convivência justamente no final de semana do pai ou da mãe ou seja daquele genitor não guardião ficar com o filho o guardião ou a guardiã sai da cidade dizendo que foi fazer uma viagem ou dizendo que o filho está doente então quando começam a existir esses obstáculos a convivência já estabelecida em favor de um outro genitor é que nós estamos frente a uma alienação parental chamada de média é também considerada como alienação parental média a omissão de informações importantes da vida da criança como por exemplo esquecer entre aspas de avisar quando o filho ficou doente esquecer mais uma vez entre aspas de avisar a uma situação como uma festa de final de ano da escola em que aquele guardião vai dizer olha somente o pai aqui ou a mãe é que gosta de ti porque o outro teu pai ou a tua mãe não veio aqui embora ele soubesse da tua homenagem isso o genitor que é considerado o alienador ele vai tentar criar um vínculo simbiótico com a criança para afastar o genitor alienado por que que acontece isso gente por causa de uma um final de relacionamento afetivo que não foi bem trabalhado e o que mais preocupa é uma alienação parental grave alienação parental grave é quando começam as falsas denúncias de abuso sexual por que falsas denúncias de abuso sexual o genitor alienador ele está numa campanha tentando afastar o outro pai ou a outra mãe fazendo uma denúncia de abuso sexual o que se espera é que o juiz suspenda de imediato a convivência e o juiz suspendendo a convivência a campanha de alienação do genitor alienador vai atingir o seu ápice porque o genitor alienador ele vai usar o tempo e a amorosidade do processo que nós estamos analisando na aula de hoje e na aula anterior ele vai usar o tempo do processo como um instrumento de alienação instrumento de alienação por que ele vai usar esse processo judicial como uma forma de afastar o vínculo do outro genitor para que o outro para que ele seja o único pai o único detentor desse vínculo com o filho e o que mais preocupa gente eu costumo chamar de alienação parental gravíssima embora o Gardner não traga isso é quando o próprio genitor se transforma num abusador porque às vezes para criar prova contra o genitor alienado é comum que aquele genitor alienador faça o próprio abuso sexual para impotar o outro então vejam até que ponto pode chegar um conflito familiar e a mediação ela tem esse sentido de prevenção para evitar que o conflito seja chegue a consequências tão danosas isso sem falar façamos juntos uma reflexão quem de nós não tem em casa na família extensa ou entre amigos alguém que como teve um processo de final de relacionamento muito litigante não conseguiu mais se estabelecer após aquele divórcio ou após aquele final de união estável e é bem provável que aquela pessoa nem queira mais se estabelecer afetivamente com o outro porque aquele final foi muito prejudicial e aí vai o nosso novo papel enquanto operador do direito porque não se mostra digno que a gente incentive práticas belicosas em que pais e filhos em que pais possam utilizar os filhos como instrumentos de batalha pelo final do relacionamento afetivo e é isso que a gente vai aprofundar ao longo das aulas de mediação agora eu queria saber se os estudantes que estão aqui presentes tem alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje professor Conrado qual a importância do trabalho interdisciplinar nos litígios familiares Daniel o trabalho interdisciplinar é uma condição essencial para nós lidarmos com os afetos claro que hoje o que se busca é que as faculdades consigam ter esse olhar mais sensível inclusive colocando disciplinas de mediação na sua grade curricular contudo nós sabemos que a prática jurídica é muito distante dessa prática humanizadora então o trabalho interdisciplinar é uma condição hoje como uma verdadeira obrigação para um novo atendimento nos conflitos de família o que é alienação parental Sibeli alienação parental é essa prática que a gente trouxe de induzir o filho contra um dos genitores o que merece destaque Sibeli e os nossos amigos telespectadores que a alienação parental inclusive já é legislada no Brasil nós temos uma lei a 12.318 de 2010 que visa criar instrumentos para coibir a prática de alienação e quem tiver curiosidade pode acessar o artigo 2º que lá todos esses mecanismos de alienação foram tipificados pelo legislador como forma de que o direito crie ferramentas para que a alienação parental hoje deixe de ser essa prática tão usada nos litígios familiares o que é o abuso afetivo? Ana o abuso afetivo é a prática de alienação parental feita por um dos genitores e isso está consolidado nessa lei da alienação parental a lei 12.318 de 2010 no artigo 4º que ele traz a alienação parental como abuso afetivo feito por um dos genitores o que eu quero destacar para vocês é que em consequência do dano realizado eu entendo o possível que inclusive esse filho que foi vítima de alienação parental possa pedir uma reparação a título de responsabilidade civil em face do genitor alienador porque afinal de contas esse genitor que teve essa prática de vingativa está gerando consequências muito sérias sérias na vida do seu próprio filho então por isso o abuso afetivo é essa prática que vai ter a potencialidade de gerar consequências para o resto da vida daquele filho que foi vítima então na aula de hoje a gente pôde analisar as particularidades dos conflitos familiares por um viés interdisciplinar nós procuramos demonstrar por que o conflito familiar é diferente de qualquer outro e acima de tudo qual é o papel da comunidade jurídica nessa nova visão nessa nova expressão da afetividade e também quais são as consequências quando os conflitos familiares não são bem administrados você de casa pode mandar sua dúvida o seu questionamento a sua sugestão pelo e-mail saberdireito arroba stf.jus.br não se esqueça da necessidade de dizer qual é o tema do curso que é mediação familiar e o meu nome que é Conrado Paulino da Rosa assista também os demais programas no site da TV Justiça que é www.tvjustiça.jus.br convidando também para que nesse mesmo site vocês possam ter acesso aos outros programas da família Saber Direito o Saber Direito Debate e o Saber Direito Responde na próxima aula nós vamos começar a distanciar quais são os meios de resolução de conflitos que nós temos à nossa disposição sendo especialmente destacada a prática da mediação espero todo mundo lá e até o nosso próximo encontro e até o nosso próximo encontro